Sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Uma bela visão este estádio. Um dos mais impressionantes desta região. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Milton, não tenha dúvida. Com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço. No ataque, né? Dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Van Dijk. Salah. Tentou o passe. Rola do goleiro. Pulisic. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. É jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Pulisic. Pulisic. Tentou a metida de bola. Olha o chute. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola em pedra é sensacional. A pessoa teve sorte, porque dava mal posicionar. Conseguiu afastar o perigo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ele mandou a bola para frente. E ainda no 0 a 0. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Desde a idade média, se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso, você já sabe o final da fase. Chegou na marcação e recuperou a bola. Pulisic. A posição é muito boa. Chutou. Gol. Um gol marcado no finzinho do primeiro tempo. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez. Belo gol. Grande jogo. Fim do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto a muito tempo. Cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física. Pedido a diferença. Tá. 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Opa. O segundo tempo já está rolando. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Arnold. Morata. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Desarmou o adversário e saiu com ela. Pulisic. Recebe Morata. Pulisic. Pulisic. Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em um latifrante rodento. A bola chegou e ele bateu. O acento se faz. Fernandes. Estava bem colocado e cortou a bola. Esticou a perna e levou melhor. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Pulisic. Decidiu jogar pela ponta. Deixou para trás a defesa. Subiu. O goleirão mandou lá para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Para mim, a falta foi bem clara. E a bola chegou nele. Procurou. Olha a bomba. Opa, uma bola dessa não se desperdiça. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Olha a batida. De longe. Essa era para fazer 2 a 0. O goleiro foi muito bem. Porque se toma o gol, não sei lá. A batida. Gol. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Olha, se mantiver essa pegada, dá até para tentar a virada, viu? Passe para frente. Vem o passe. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Abriu o jogo pela ponta. Passou muito bem pelo alto. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Meteu o pico nela, o goleiro. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. O jogo acabou. O jogo terminou igual. Ninguém merecia ganhar. Ficou bem para os dois lados. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado. No final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto